Eu vou citar um exemplo que vocês vão pensar, isso é absurdo, mas eu vou citar um exemplo para mostrar a diferença de um olhar humano para o olhar espiritual de fé sobre um determinado acontecimento. Talvez alguém que até tenha passado por isso, a minha família já passou por isso, algumas vezes. Vamos dar um exemplo que você, sei lá, está saindo do seu trabalho, está de carro, está lá com algum bem material, está com algum dinheiro, chega um bandido, te aborda, rouba o seu dinheiro, rouba o seu carro, te espanca e te deixa lá caído no chão. No olhar humano, quem que é a vítima? Quem foi injustiçado? Você. Você estava trabalhando, você ganhou o seu dinheiro honestamente, comprou o seu carro e aí você é abordado por alguém. É espancado, tem o carro roubado, tem o dinheiro roubado, do ponto de vista humano, você é a vítima. Isso é óbvio. Agora do ponto de vista sobrenatural, espiritual, quem é a vítima? O bandido. Padre, por que ele é a vítima? Porque com a atitude dele, com aquilo que ele fez, com a maldade que ele praticou, ele está perdendo a salvação, ele está perdendo o céu e caminhando para o inferno. Percebe como que é diferente a visão do ponto de vista humano e do ponto de vista sobrenatural? Então quando nós enfrentamos um sofrimento, uma dificuldade, uma cruz, o nosso ponto de vista humano vai dizer, mas por que eu mereço isso? Por que eu estou passando por esse sofrimento? Por que eu tenho que enfrentar essa cruz da minha família? A cruz da enfermidade? Por que eu tenho que enfrentar uma cruz do meu trabalho? Por que eu tenho que enfrentar uma cruz dos meus relacionamentos? O nosso olhar humano vai tentar nos dizer que nós somos as vítimas, que nós somos injustiçados. Mas se nós temos o olhar de fé, o olhar de fé vai nos dizer, não, nós não somos vítimas, nós não somos injustiçados. Nós precisamos unir a nossa cruz, a cruz de Cristo. Precisamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, porque o sofrimento cristão, ele é redentor. Ele nos dá a graça da conversão, a graça da purificação dos pecados e a graça da salvação. Queridos irmãos e irmãs, vamos agradecer a Deus por essa liturgia do 24º domingo do tempo comum. Olhando para esse evangelho, para a primeira leitura, vamos professar a nossa fé em Cristo, vamos reconhecer de fato, ter clareza, quem Cristo é, ele é o crucificado, ele assumiu a cruz, ele foi rejeitado, ele foi perseguido e vamos ter a certeza. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, nós também precisamos assumir a nossa cruz e segui-lo. E para suportar a cruz de cada dia, para ter vida espiritual, precisamos rezar, ter um olhar sobrenatural e entrar na pedagogia de Deus. Música